Ele é o pai quando o assunto é referência em investimentos e pode estar com os dias contados. Isso é o que espera uma empresa norte-americana que está tentando puxar o tapete do nosso querido Warren Buffett. Será que cai? Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Planeirama. Eu sou Ana Bortoloso e hoje eu vim falar sobre esse nosso tio super querido, simpático, que nos ajuda a fazer investimentos cada vez mais inteligentes, o Warren Buffett. Sei que vocês gostam quando trago temas sobre investimentos por aqui, sei que vocês curtem principalmente o nosso querido Warren Buffett e é por isso que antes de começar esse vídeo eu vou pedir para você se inscrever nesse canal, ativar o sininho para ficar por dentro de todos os conteúdos que rolarem por aqui. Sempre trago notícias relacionadas ao mundo das finanças, com dicas de economias em viagens também, de forma super simples e bem complicada para facilitar a vida de todo mundo, belezinha? Posso contar com você? Aproveita e me segue lá no Instagram também, deixa aquele like perto e já compartilha com um amigo que possa se interessar por essa notícia. Vamos lá! O Fundo de Aposentados dos Funcionários Públicos dos Estados Unidos solicitou que o Warren Buffett fosse removido da presidência da empresa Berkshire Hathaway. Já falei sobre ela por aqui neste canal, vou deixar nos cards para você dar uma espiada, mas só depois do vídeo, hein? O Warren, para quem não sabe, é não somente o CEO, mas também o Chairman da Berkshire Hathaway. Chairman é um termo utilizado para designar alguém que não é nada mais, nada menos do que o presidente do Conselho Administrativo, que é a pessoa responsável por supervisionar absolutamente todas as atividades da empresa. Esse fundo de aposentados, que se chama CalPERS, justificou essa solicitação dizendo que seria muito mais benéfico que os cargos fossem separados para os papéis da empresa. Agora, você deve estar se perguntando, mas quem diabos é esse CalPERS para pedir para que o tio Buffett simplesmente saia da presidência, que ele já está há tantos anos? Muito bem, CalPERS não é simplesmente uma empresa qualquer. Ela é acionista também da Berkshire Hathaway e possui um montante bastante considerável que está na casa dos 2 bilhões e meio de dólares. Essa empresa tem 90 anos, então ela foi fundada lá em 1932. Acontece que o Buffett tem 32% de todo o capital votante da empresa. E o Conselho da Berkshire já anunciou, apesar da votação oficial acontecer somente no final deste mês de abril, que eles não têm o intuito de concordar com essa sugestão, com essa solicitação da CalPERS. Afinal de contas, essa oposição à medida solicitada pela CalPERS seria infundada, já que já está definido que, assim que o Warren Buffett falecer, no momento ele está com 91 anos, outra pessoa que não faz parte do quadro de gestão, mas faz parte do Conselho, deverá assumir a presidência. Quando isso acontecer, os cargos automaticamente serão separados. Teremos um Chairman, que faz parte do Conselho, mas que não necessariamente faça parte do quadro de gestão. E teremos um CEO separadamente, pessoas distintas. Só para vocês terem uma ideia, aqui no Brasil, o novo mercado, que é o nível mais elevado de governança corporativa, exige que ambos os cargos sejam separados. Mas essa regra não se aplica lá nos Estados Unidos. Agora eu faço uma pergunta para vocês. Vocês acreditam mesmo que o Warren Buffett, com todo o conhecimento que tem, com a quantidade de experiência, com a quantidade de pessoas que ele já ajudou, com todo o seu know-how a respeito de investimentos, será mesmo que ele está abusando do poder por ter esses dois cargos à sua disposição? Este canal está ficando cada vez mais afunilado para teorias da conspiração, então eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários. O que você acha a respeito da Calpers estar tentando puxar o tapete do Warren Buffett? E se você acha que essa negociação, ou que essa solicitação, vai para frente ou não? Espero que você tenha curtido o vídeo de hoje. Se curtiu, não esquece de deixar aquele like esperto. Mais uma vez, se não é inscrito, se inscreve nesse canal, que me ajuda bastante. Me segue lá no Instagram também, arroba anabortoloso, e eu te vejo na próxima. Bora planejar? Tchau!